Meu pai mandou eu cantar como acervou Para eu seguir com ele e mostrar o meu valor Para eu seguir com ele e mostrar o meu valor Meu pai mandou eu trabalhar com alegria Para eu seguir com ele e a sempre Virgem Maria Para eu seguir com ele e a sempre Virgem Maria Meu pai mandou eu batalhar com mais amor Para eu seguir com ele e Jesus Cristo Redentor Para eu seguir com ele e Jesus Cristo Redentor Eu quero trabalhar com alegria Eu quero batalhar Eu quero trabalhar Eu quero batalhar Chama as forças do astral Para virem me ajudar Chama as forças do astral Para virem me ajudar Nessas forças eu confio E eu posso confiar Vamos todos meus irmãos Com essas forças trabalhar Vamos todos meus irmãos Com essas forças trabalhar Eu quero batalhar Chama as forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar E eu posso me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Com essas forças do astral Para virem me ajudar Eu quero me ajudar No trabalho com firmeza eu quero me encontrar Hei, hei, ha, ha, eu quero me cuidar Hei, hei, ha, ha, eu quero escutar Hei, hei, ha, ha, eu quero me cuidar Hei, hei, ha, ha, eu quero escutar Chama as forças do astral para a vida em que apresentar Chama as forças do astral para a vida em que apresentar Vamos todos meus irmãos com essas forças batalhar Vamos todos meus irmãos com essas forças batalhar Aqui nessa sessão agora eu vou mostrar Aqui nessa sessão agora eu vou mostrar Hei, hei, ha, ha, eu quero balançar Hei, hei, ha, ha, eu quero dominar Hei, hei, ha, ha, eu quero balançar Hei, hei, ha, ha, eu quero dominar As forças do astral eu não posso duvidar As forças do astral eu não posso duvidar Agora que eu quero ver se vai dar para segurar Agora que eu quero ver se vai dar para segurar Com o brilho do astral ninguém vai me derribar Com o brilho do astral ninguém vai me derribar Deste reino maravilhoso A minha mãe é celestial A minha mãe é celestial Eu invoco o poder das forças do astral Eu invoco o poder das forças do astral Eles chegam bem mansinho com ordem superior Eles chegam bem mansinho com ordem superior Aqui dentro da sessão eles mostram seu valor Aqui dentro da sessão eles mostram seu valor Os meus amigos do espaço são seres divinal Os meus amigos do espaço são seres divinal Com amor eu os recebo O meu pai é imperial Com amor eu os recebo O meu pai é imperial Vamos todos meus amigos atuando no salão Vamos todos meus amigos atuando no salão Aqui o centro é livre só é preciso educação Aqui o centro é livre só é preciso educação Cada um no seu lugar em silêncio trabalhando Cada um no seu lugar em silêncio trabalhando Os aparelhos conscientes A minha mãe está olhando Os aparelhos conscientes A minha mãe está olhando O trabalho é muito sério É preciso disciplina O trabalho é muito sério É preciso disciplina Cuidado com os mentirosos Aqui nesta doutrina Cuidado com os mentirosos Aqui nesta doutrina Marachimbé é doutrinador Cuidado, muito cuidado Marachimbé é doutrinador Cuidado, muito cuidado Não inventa nenhuma moda É melhor ficar calado Para ser bom aparelho É preciso competência Para ser bom aparelho É preciso competência Aqui neste trabalho Tudo é muita ciência Aqui neste trabalho Tudo é muita ciência Ser divino nos educa Ele é o professor Ser divino nos educa Ele é o professor Aqui neste batalhão Ele é o protetor Aqui neste batalhão Ele é o protetor Eu sou trabalhador Sou um guerreiro de luz Eu sou trabalhador Sou um guerreiro de luz Eu faço a caridade Eu estou com meu Jesus Eu faço a caridade Eu estou com meu Jesus Eu sou ensinador Eu sou muito feliz Eu sou ensinador Eu sou muito feliz Eu estou nessa casa Porque assim meu pai quis Eu estou nessa casa Porque assim meu pai quis Eu sou um professor Estou te ensinando Eu sou um professor Estou te ensinando Estou te ensinando Eu me chamo daime Meu pai é quem está falando Eu me chamo daime Meu pai é quem está falando Legenda Adriana Zanotto Vamos cantar este ponto, para nós agradecer Jesus eu te agradeço, pois eu quero merecer Jesus eu te agradeço, pois eu quero merecer Vamos cantar este hino, sem nos engrandecer Vamos cantar este hino, sem nos engrandecer Jesus eu não engrandeço, só voz é grande e tem poder Vamos cantar com alegria, sem se envaidecer Vamos cantar com alegria, sem se envaidecer Jesus eu quero ser humilde, para eu poder crescer Jesus eu quero ser humilde, para eu poder crescer Jesus eu quero ser humilde, para eu poder crescer Levanto minha espada com amor e alegria Em nome da paz e da Virgem Maria Levanto minha espada com amor e alegria Em nome da paz e da Virgem Maria Levanto minha voz com toda humildade Em nome da justiça para sempre a verdade Levanto minha voz com toda humildade Em nome da justiça para sempre a verdade Levanto minha cabeça para seguir em frente Com toda lealdade, amadeus onipotente Levanto minha cabeça para seguir em frente Com toda lealdade, amadeus onipotente Com toda lealdade, amadeus onipotente Vou seguindo meu caminho com meu amigo mironguês Vou seguindo meu caminho com meu amigo mironguês Com ele vou seguindo porque ele é verdadeiro Com ele vou seguindo porque ele é verdadeiro Estou caminhando com alegria com meu amigo mironguês Ele é um preto velho, um negro muito lindo Ele é um preto velho, um negro muito lindo Vou seguindo essa estrela, é a estrela de Aruanda Vou seguindo essa estrela, é a estrela de Aruanda Que brilha no arral, ele e ela da Aruanda Que brilha no arral, ele e ela da Aruanda A Santa Luz já chegou Ela procura com muito amor Aquele que merece A Santa Luz do meu Senhor A Santa Luz do meu Senhor A Santa Paz já chegou Vamos levantar a cabeça Pisa firme no chão E ter mais amor E ter mais amor No coração A Santa Luz A Santa Luz já chegou A Santa Luz já chegou Muito amor A Santa Luz A Santa Luz já chegou Vamos levantar a cabeça Pisa firme no chão E ter mais amor no coração São Jorge está aqui com sua espada na mão São Jorge está aqui com sua espada na mão Sando viva a nossa rainha, virgem da conceição Sando viva a nossa rainha, virgem da conceição Eu dou louvor a essa força, salve algum querer Ele está com São Miguel, salve o Santo Cruzeiro Ele está com São Miguel, salve o Santo Cruzeiro O Senhor jura a vida, nos artista a batalha O Senhor jura a vida, nos artista a batalha Aqui nesta sessão ninguém nos atrapalha Aqui nesta sessão ninguém nos atrapalha Agora o Taropa vai torcer Meu Deus me dá força e amor Para eu receber a força do meu chefe imperador Agora o Taropa vai torcer Meu Deus me dá força e amor Para eu receber a força do meu chefe imperador Eu não corro de jeito nenhum Eu estou nesta batalha Eu enfrento todo o mal E ninguém mais me atrapalha Agora a Taropa já torceu Não adianta reclamar Não adianta reclamar Quem está aqui dentro fica Quem correu não vai voltar Agora a Taropa já torceu Não adianta reclamar Não adianta reclamar Quem está aqui dentro fica Quem correu não vai voltar A Taropa já torceu Mostra do meu chefe imperador Não adianta reclamar Quem Está aqui dentro fica A Taropa já torceu A Taropa já torceu Eu vou te dar um recado Sai logo desta tonteira Se ficar aí parado Vai cair desta cadeira Vamos logo me acompanhar Sai logo desta tonteira Se ficar aí parado Vai cair desta cadeira Levanta e firma os seus pés Vem aí no chão Olha o que está fazendo Vem aqui neste salão Levanta e firma os seus pés Vem aí no chão Olha o que está fazendo Vem aqui neste salão Se achar que não vai dar Toma a dine outra vez O ser divino é pura luz Ele vai te ajudar Se achar que não vai dar Toma a dine outra vez O ser divino é pura luz Ele vai te ajudar Quem mandou te orientar Sabe o que está dizendo Firmar o pé, meu irmão Para não sair sofrendo Quem mandou te orientar Sabe o que está dizendo Firmar o pé, meu irmão Para não sair sofrendo Firmar o pé, meu irmão Meu São Miguel Arcanjo Moça dolorosa Espada aguda Transpassa meu coração Quando te chamo No meio da ilusão Eu vejo que vós Arcanjo Miguel Quer ver meu pecado redimir Perdoe-me Cristo Miguel Que venha sempre me assistir Eu rogo a Deus no céu Em nome do Senhor Jesus E ordeno a São Miguel Quem faça aceitar minha cruz Eu estou nessa batalha Vosei a me libertar Querido São Miguel Arcanjo Meu fato é esforço de mudar Senhor, Senhor Jesus Encontrei nessa fada o pão E o vinho para me encorajar E seguir a Virgem da Conceição Eu sofro e sofro demais Mas sou protegida pelo céu Eu amo e amo meu Senhor E meu grande São Miguel Eu estou vendo Eu estou enxergando Minha Virgem Maria Olha quem está chegando Eu estou vendo Eu estou enxergando Minha Virgem Maria Olha quem está chegando É meu São Miguel Junto com o Pocum do Mar É meu São Rafael Junto com o Solixá É meu São Miguel Junto com o Pocum do Mar É meu São Rafael Junto com o Solixá Falo de Oxalá Aquele é São Gabriel Com a espada de Ansan Ninguém ataca meu quartel Falo de Oxalá Aquele é São Gabriel Com a espada de Ansan Ninguém ataca meu quartel Falo de Oxalá Olha meu São Miguel Olha meu São Miguel Olha São Rafael Olha São Gabriel Olha São Gabriel Olha São Gabriel Olha São Gabriel Olha São Rafael Olha São Gabriel São Gabriel, abra as portas do meu quartel, para todos daí do céu. Olha meu São Miguel, olha São Rafael, olha São Gabriel. São Gabriel, abra as portas do meu quartel, para todos daí do céu. Meu pai de caridade, me dê capacidade, de estar com meus irmãos no caminho da verdade. É muita falsidade, não tem realidade, eu penso que eu faço com tanta maldade. Eu quero consagrar o santo da minha iluminação, com amor no coração eu quero apanhar. Ser divino de amor, no salão vai doutrinar, aquele que quiser, no salão vai se firmar. Este hino eu recebi, para todos publicar, Jesus Cristo é meu caminho, ele vai me ensinar. Tico Tico e o Sabiá Tico 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 T Legenda por Sônia Ruberti 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 Tudo aqui balanceado Está chegando o Oku das Matas Está chegando o Oku do Mar Está chegando o Oku das Matas Está chegando o Oku do Mar Agora que eu quero ver Tudo aqui espremecer Está chegando o Oku Guerreiro Está chegando o Oku Mege Está chegando o Oku Guerreiro Está chegando o Ocumbechê Agora que eu quero ver tudo aqui balancear Agora que eu quero ver tudo aqui balancear Está chegando o Ocumbechê 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto